Está a ouvir a RFI em português, são nesta altura 17 horas em Paris, a mesma hora em Angola, 18 em Maputo, 16 em São Tomé e Príncipe. Lígia Anjos A marcar a atualidade desta quinta-feira, 17 de fevereiro, os dirigentes da União Europeia e da União Africana, reunidos esta quinta-feira em Bruxelas, na 6ª Cimeira UEUA. Iremos até lá em direto onde se encontra a nossa enviada especial, Neide Ribeiro. O antigo presidente moçambicano Armando Gebuza foi ouvido esta quinta-feira em tribunal como declarante no julgamento do caso das dívidas ocultas. É o primeiro antigo chefe de Estado a depor na história de Moçambique, a França. Ao lado dos parceiros europeus e africanos, anunciou a retirada coordenada das tropas no Mali. No comando técnico desta emissão está a Moçambique no Chidi e o Jornal começa agora. Bissau, 94FM E como dizia, vamos em direto até Bruxelas, onde terminou há pouco a cerimónia de abertura desta 6ª Cimeira da União Europeia. A União Europeia, uma cerimónia que esteve a acompanhar a nossa enviada especial a Bruxelas, Neide Ribeiro. Boa tarde. Muito se falou do que separa e une os dois continentes. Boa tarde, Lígia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Exatamente, o presidente do Senegal, Maki Sal, que assegura a presidência rotativa da União Africana, lembrou que apenas 15 quilómetros separam os dois continentes que têm uma longa história de guerra e cooperação. Nesta amizade, a África continua à procura de novos parceiros e a Europa diz-se disponível a responder às necessidades do continente. Neide, mas quais são essas necessidades de África? Mais de 600 milhões de africanos continuam sem eletricidade, referiu três vezes o chefe de Estado senegalês, reconhecendo a importância dos projetos de gás para o continente. Um problema que a Europa quer resolver através da transição energética, assegurou o chefe de Estado francês que preside o Conselho da União Europeia. Emmanuel Macron disse que a Europa tem 150 milhões de euros que serão investidos em projetos entre a Europa e a África nos próximos sete anos. A mesma garantia foi deixada pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ressalvando que esta cimeira é perfeita para desenhar as futuras relações dos dois continentes. Ursula von der Leyen, que terminou o discurso com um provérbio africano, se queres ir rápido vai sozinho, se queres ir longe vai em grupo. Em grupo estão neste momento os dirigentes africanos e europeus que vão discutir os temas durante esta tarde nas cinco mesas redondas que terão lugar então esta quinta-feira. Amanhã terão lugar mais três mesas redondas e nós vamos continuar a acompanhar os trabalhos desta sexta cimeira da União Europeia-União Africana. Muito obrigada, Neide Ribeiro, que acompanha esta sexta cimeira UEUA, a nossa enviada especial a Bruxelas e como dizia e bem que vai continuar a acompanhar esta sexta cimeira entre a União Europeia e a União Africana. O presidente francês Emmanuel Macron antes de se deslocar até Bruxelas reitorou de manhã no Palácio do Eliseu a retirada das tropas francesas e internacionais do Mali. As relações entre Paris e Bamako têm azedado ao ponto de o embaixador francês ter recebido um ultimato para deixar o país. A junta militar maliana pretendia manter-se no poder por vários anos, tendo ficado sob sanções inclusive da comunidade regional CDA. O especialista moçambicano Calton Cadeado considera que neste momento há uma desconfiança dos africanos sobre a presença das tropas europeias, sobretudo dos franceses, em África. Há uma desconfiança, um desconforto do lado africano em relação à presença de tropas, sobretudo dos franceses. Isto já cria um embaraço para a discussão da permanência da tropa lá. Há reclamações de alguns países africanos que dizem que a força que está lá estacionada é uma força de serviços mínimos, de manutenção da hegemonia na zona, para controlar a zona, sobretudo de rica em recursos minerais, do que necessariamente para fazer a eliminação do inimigo que está lá. Obviamente que esta acusação não pode ser vista de forma acrítica. É uma acusação de quem está a sentir a fadiga de tanto operar e não resolver o problema. Mas do lado dos europeus, obviamente que há um interesse muito forte de combater o terrorismo, até porque este terrorismo que atua no continente africano não é um terrorismo circunscrito apenas ao continente africano. É um terrorismo transfronteiriço e a Europa está muito próxima desses locais onde o terrorismo está a atuar. Temos que ver dos dois lados, o desconforto dos africanos, mas também o lado dos europeus que estão preocupados. Então não podemos ver de forma acrítica a acusação que os africanos colocam. O ponto de vista de Carlton Cadeado, especialista moçambicano aqui entrevistado por René de Ribeiro. Faltam dois meses para as eleições presidenciais francesas. A esquerda perdeu relevância com muitas candidaturas que fazem espalhar os votos. Nem todos os candidatos declarados dispõem ainda das 500 assinaturas de vereadores e de autarcas para poderem concorrer às presidenciais. Os candidatos confirmados para a primeira volta são conhecidos no próximo mês, dia 4 de março. Em entrevista à RFI, Cristina Semblano, analista política ligada à esquerda radical, afirma que este sistema não é democrático. Este sistema não é absolutamente nada democrático. Ou seja, as pessoas, vamos dizer, politicamente corretas e que participaram em governos anteriores têm as assinaturas, não têm dificuldades, têm uma rede e também não perturbam o establishment, não é? E essas pessoas têm assinaturas. Nós sabemos que a Anne Hidalgo, efetivamente, tem muito poucas intenções de voto. Também não estou muito preocupada com o facto do ecologista do sistema de serviço, que a Anne Hidalgo já dou, não obter assinaturas. Em contrapartida, é verdade que seria uma fonte de preocupação. Seria complicado se o candidato que eu apoio, que é o Jornalito Melanchon, não obtivesse essas assinaturas. Mas, quer dizer, dito isto, apesar de eu não apoiar os outros, não pude para que eles não as obtêm. Agora, chega a uma conclusão que é a seguinte. Nós temos uma oferta política muito grande. Se formos observar o número de candidatos que se apresentam para a eleição do Presidente da República, deve ser um lugar interessante para que tanta gente se apresente. Temos muitos candidatos, mas não temos oferta política relevante. Ou seja, temos muitos candidatos que, com uma nuance ou outra, propõem a mesma oferta política. Ou seja, gerir o sistema neoliberal. Maputo. 105 FM. Em Moçambique, o antigo Presidente Armando Guébusa foi ouvido nesta quinta-feira em tribunal como declarante no julgamento do caso das dívidas ocultas, Orfeu Lisboa. Para Armando Guébusa, a criação das três empresas tinha um objetivo claro, como a defesa da pátria, e foi o que disse ao tribunal onde está a ser ouvido como declarante. Para além das atividades habituais de defesa da pátria, com os recursos que nós tínhamos na altura, precisávamos de reforço. E este reforço também devia ter em conta a situação do Índico, do mar, e naturalmente as fronteiras terrestres também no norte e um pouco no ocidente. Isto é o que explica o motivo da criação do programa SIMP. Armando Guébusa assume a responsabilidade do endividamento do país, mas aponta o dedo às decisões tomadas ao Comando Operativo, cujo chefe é quem devia esclarecer alguns aspectos ao tribunal. O Comando Operativo tem o seu chefe, tinha o seu chefe, que era o ministro de Defesa Nacional. O antigo Presidente da República é o último declarante a ser ouvido nesta fase de produção de provas no âmbito do julgamento do maior escândalo da corrupção em que o Estado moçambicano ficou alisado em 2,2 mil milhões de dólares durante o seu último mandato, entre 2013 e 2014, de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Na Guiné-Bissau, o PAIGC decidiu adiar o Congresso previsto para hoje. O partido optou por realizar a reunião magna. Em meados do próximo mês, o PAIGC pretende conformar-se às novas restrições devido à Covid-19. Domingos Simões Pereira, líder do partido, não deixa de apontar críticas. Com essa decisão, o PAIGC voltou a querer mostrar ao povo guineense antes de mais, mas ao conjunto de todos os parceiros, o seu alinhamento com a ordem. Todo cidadão guineense sabe que as cláusulas que foram associadas ao estado de alerta, agora pronunciado, foram feitas exclusivamente para comprometer a realização do Congresso do PAIGC. Porque o estado de alerta já existia quando o PTG fez o seu Congresso, já existia quando o PRS fez o seu Congresso, já existia quando se fez aqui a presidência aberta e outras concentrações de pessoas. Mas porque podia ainda haver mais um descuidado, um desatento, que acha que não, que o PAIGC está a pôr em causa a situação sanitária nacional, nós decidimos, já que o estado de alerta vai até o dia 5 de março, nós decidimos escolher uma data de março depois do dia 5 e, ao ter feito isso, nós alertamos todas as instâncias internacionais que acompanham a situação da Guiné-Bissau para esse efeito.